Vocês vão precisar de um círculo de papelão e moldes do unicórnio, que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações. Pegue o EVA e passe esse círculo para o EVA. Corte e cole em cima do círculo o EVA branco. Com uma tira de EVA, o tamanho vai depender da altura que você deseja, vamos colocar com cola quente em volta de todo o círculo de papelão. Depois que a estrutura do nosso bolo estiver pronta, vamos colar os moldes de EVA. As flores da frente coloquei com um botãozinho dourado, as demais elas estão sem botãozinho. Para dar um acabamento na parte de trás do bolo, fiz uma crina do unicórnio também para esconder a emenda do EVA. Música 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 Depois é só colar os cílios do unicórnio e o nosso bolo está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Música 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 Música